Dessa vez, todo mundo tem poder de morte instantânea. Mas para esse desafio, é proibido o Murder pegar a faca. Então, é ele quem tem que se esconder para usar o seu poder. Oi, vizinho, bom dia, tudo bem? Eu vou ir ali tomar um café, já volto, tá? Eu também. Olha o café. Não, meu Deus. É, tudo bem, desculpa, eu estava meio perdido aqui. E aí, Murder, quem que é? Tá podendo falar ou posso me esconder ainda? Não, tem que falar, já deu ou não deu? Tem que falar. Eu vou ter que revelar aqui que sou eu. Gente, ele está no terceiro andar, lá em cima, gente. Ele está aqui em cima. Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Ele está aqui em cima. Ai, ai. Eu morri do nada. O Rafinha morreu. Ele está no cinema, ele está no cinema. Ele está no cinema, ele está no cinema no fim, irmão. O Rafinha foi a nossa primeira vítima. Ele está aqui no cinema, aqui em cima, gente. Ele está aqui, ele está aqui em cima. Ele está aqui, rápido. Ele pulou, ele pulou no segundo andar. Segundo andar, segundo andar. Quem que é o xerife? Não é eu. Quem que é o xerife? Eu estou tentando pegar ele, desculpa. Pega ele, pera, rápido. Onde que ele está agora? Ninguém sabe onde eu estou. Ninguém sabe onde eu estou. Já vai mais um. Ah, não, eu não, eu não, eu não. Não, não. Vai lá com ele, pera, rápido. Pega ele, eu não estou. Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu, cara. Não, 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 não. O Ferro atirou na pessoa errada. Eu não sou minha, desculpa. Cadê? Quem está com a arma? Quem está com a arma? Sou eu. Faça alguma coisa, Dudu. Aonde que está ele? É você. Meu Deus do céu. Vai mais um agora, ó. 3, 2, 1. Eu não, eu não. Ai, ai. Só sobeu você, Dudu. Aonde que ele está? Você tem 30 segundos. A gente morreu, não dá para conversar com quem morreu. Dudu, ele está no mapa, Dudu, ele está no mapa. Ele está em algum lugar, Dudu. Ok, velho. Tem que recortar o tempo, Dudu. Não tem nada, ele está no mapa, só procurar. Quanto tempo eu tenho, Sir Victor? Eu tenho 10 segundos, exatamente. Ah, não, Sir Victor, calma, a gente vai te conversar. Não, ele pulou lá embaixo, você estava perto dele, Dudu. Agora. Não, 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 não. Tchau, Dudu. Tô vendo ele. Não, não, não. Muito fácil. Meu Deus, é muito impossível, gente. Ah, mas também estamos jogando aqui, é 2x1, pô, é Sir Victor e Fera contra nós? Calma, né? Desculpa, calma. O Fera fez assistência. Fera. Eu já sei. Eu já sei que eu tenho que procurar as pessoas. Quem que é? Se for você, eu não acerto. Quem que é? Não deu tempo ainda, Murder? E aí, Murder? Vamos, Murder. Se acusa. Eu acho que ele já está escondido. Ah, sou eu. Ah, não! Cadê o Rafinha? Ah, não. Cadê o Rafinha? Ah, não, do Rafinha. Ah, não, fofinho. Ah, sou eu. Que velocidade foi essa? Muito bom, cara. Ah, não, fofinho. Eu nem sabia que era eu, mano. É a partida mais longa. O Murder, tem que ser cruzado, Murder. O Rafinha pega a faca na mão. Ah, sou eu. A gente tem que ser esperto. Oi, Cabeça e TV, tudo bem? Tem que seguir os outros, pô. Pois é. Mano, eu não vi o que que eu sou. Por que que o Dudu está correndo lá para baixo? Ai, ainda não. O Dudu. O Dudu primeiro a morrer. Tá. Vocês já sabem que é o Dudu, né? Ele está aqui embaixo no esgoto, galera. Não, não. Sai do meio, Biano. Sai do meio. Sai do meio, Biano. Não, não, não. Calma. Não, não. Até o Dudu se esconde. Ai. Má. Nossa, mano. Tá tudo bem aí? Não sei se aprendendo a matar o Jozão, pô. Tá vendo aí? Sai do meio, Biano. E eu na preta do Rogério. Imagina se eu levo um balaço ali, meu amigo. Tá vendo descendo o desconto aqui? O Murder. O Zordinho. O Murder. Estão suspeitos, hein, rapaziada. 4, 3, 2, 1. É o Cabeça de TV, sou eu. É o Rogério. Vem que eu desconfiei que ele tava correndo demais. Ele já matou... Gente, quer o cheirinho? Não, não. Mano, mano. Foi um tiro só, Rogério. A TV foi destruída. Por que eu sou do time privada? Foi só assim, ó. Toma, toma, jab direto. Não. Oi, vizinho, tudo bem? Olha esse que ele é seu do banheiro. Cuidado, Guido. Eita, corre. Pessoal, eu acho que a gente vai ter que... É o senhor Victor. Ele tá aqui. Gente, eu era o xerife. Eu era o xerife. Ai, tem que pegar a arma, galera. Rápido. Não, eu vim o primeiro. Não posso ficar aqui. O Dudu tava pra cá. Como é que o primeiro foi o xerife? Você pegou a arma, Rogério? Você pegou a arma, Rogério. Não. Rogério, você tá com a arma, Rogério. Pelo amor de Deus, Rogério. Eu me ajudo, Rogério. Eu me ajudo. Ai, meu Deus. Tiro de aviso. Ah, não. Caraca, hein. Tá difícil do Murder sobreviver, gente. Só tem só sniper americano aqui, cara. Meu amigo. Nossa, esse mapa aqui é bom pro Murder, hein? Eu não sou eu. Eu sou esse cara aqui, tá, gente? Ah, Mangados. Oi, gente. Oi, Dudu. Tudo bem? Oi, Dudu. Foi bem você, Dudu. Só eu, tá, galera? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, equipe? Vamos, a gente tem que ir pra cima dele, galera. Eu tô por aí, por aí, por algum lugar, sabe? Vai, Rafinha, acha ele, por favor, Rafinha. Não, 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 não. Achei, achei, achei. Esse não sou eu. Esse não sou eu. Achei, achei. Esse não sou eu. Tá, onde que é? Tá no duto, tá no duto. Não tô mais. Quatro, três, nove. Não, não. Não, não, não. Ai, foi. Foi o Rogério. Quem que é o xerife, gente? Sou eu, pô. Ó, galera, agora tem vinte e dois segundos até a próxima. Cadê ele? Eu desafio a galera a deixar o like no vídeo do Dudu antes desse tempo acabar. Será que a galera consegue? É o poder do like instantâneo, hein, galera? Dez, nove, oito. Vai, gente, vai, gente. Vai, galera, vai, galera. Seis, seis, quatro, três, dois, um. Foi mais um. Ai, não, foi um jogo, cara. Que azar. Vocês conseguiram, galera, deixar o like? Comenta aí quem conseguiu. Ai, sai daqui, Ju. Tá difícil, Ju. Acerta, Ju. Tá difícil, né? Ju, acerta esse tiro, Ju. Sai daqui, Ju. Sai daqui, Ju. Sai daqui, Ju. Ah, socorro. Tem que fazer mais de longe. Sacorro, socorro. Vamos, Ju, vamos. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tu acerta esse tiro, Ju. Pera, bugou a arma. Ai, ai. Ai, 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 ai. Uuuu. Só para deixar. Para, eu estava deixando mais emocionante, sabe? Não tem graça, mas eu coloco meu tiro. É. Nossa, faltava um segundo, cara, para a próxima kill. Eu estupro, é mais emocionante. Dá muita agonia você ser murder e não poder pegar a faca. Então... Pam, 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 pam. Ah, não. É o pão. Por que o Roger está correndo para lá? Ele está tentando pegar eu. Ai, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Ah, não, mano. Ah, não. Pelo amor, o Jogamer foi de novo. Toma, Dudu, toma. Eu estava tomando banho, tranquilinho, mano. E o Jogamer, eu estou lá, mano. Mano, eu sou inocente, cara. Ah, eu queria que fosse eu agora. Eu estava guardadinho aqui, só ia me esconder e pronto. Estou guardado dentro do cofre, galera. Ah, não é eu, não, é o Binano. Quem que é? É eu. Quem que é eu, mano? Ué, eu estou aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Galera, eu me chamo Biano Beteiro. Meu Deus, quem que matou quem ali, gente? Eu achei que era um feira. Eu também, eu achei que era um feira. Nossa, eu estava parado. Como que eu morri? Quem que é, mano? Vai do meio, vai do meio, vai do meio. Eu me chamo Biano Beteiro e sou mordo. Por que você não gosta de mim? Não foi o feira que falou eu? Não foi o feira? Meu Deus do céu, cara. Foi o Jô. Ah, não. Meu Deus do céu. Rafa, você tem que pegar a arma, Rafa. Rafa, você tem que pegar a arma. É sério? É sério. É, você vai morrer, filho. Ele não pode usar a faca. Vai, Rafa. Pega a arma e acaba com ele. Pega a arma rápido, Rafa. Ali na frente, fofinho. Tchau, Rafa. O primeiro, o primeiro a ganhar. O que aconteceu ali que o xerife matou um inocente? O xerife matou três inocentes. É um grande fera, pô. Eu só tava do lado dele, cara. Eu falando, é o Jô, é o Jô, é o Jô. Aí eu peguei a arma, aí o Dudu. Não, quem que é? Ele entrou no meio do Jô. Aí eu matei o Dudu. Primeiro, o Jô usou o poder hacker de mudar de voz, porque o senhor Victor pensou que era o fera que tinha falado ele. Eu também pensei, mano. Então é isso, que maravilha. Aí depois o Rogério foi, pegou a arma, matou o Dudu. Mano, o que é isso que aconteceu hoje, meus amigos? Ninguém gosta de mim. O Jô matou eu e o Rafa só. Por favor, não se disfarçem de fera dessa vez, ok? Obrigado. Quem que é? Fala quem é e fala o nome, tá? Sou eu ou tal pessoa? Sou eu. É o Rafa, ele já me matou, galera. Gente, pega o Rafa, ele tá com esqueletinho, então é muito mais difícil de encontrar ele. Nossa, vai ser muito difícil de achar ele. Mano, ele tá muito bem escondido, cara. Olha o dos armários, olha o dos armários. Gente, ele tá em algum canto, ele tá em algum canto muito escuro, muito escuro, escondido. Estou matando poucos ao pouco. Não, não. Alguém acaba com o Rafa. Ele tá no instante aqui, ó, comigo. Eu morri. Aqui, aqui, o Rafa, aqui, ó. Aqui, 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 o Rafa. Armário, aqui, Dudu, eu... Ele veio pra esquerda, não foi? Eu não sou o Xerife. Ai, meu Deus, quem é o Xerife? Sai daí, Rafa, o Xerife vai te matar. Cadê o Rafa? Ele tá aqui, ele tá aqui. Aqui, atrás do armário, mano. Sai daí, Rafa. É ele. Dá um bicão nele, vai. Dá uma bicuda nele, vai, cara. aqui, olha... Tá muito bom, velho. Dá uma bicuda nele. Atrás do armário seu foi que tu foi atrás da porta. Galera, eu sou o Xerife! Por favor, me ajuda! Peraí, pelo amor de Deus, eu sou o Espírito Rosa perto de você. Não, é só... Quem é o bicho? Ah, velho! É o Cabeça de TV. Aonde que tá esse Cabeça de TV? Vixe, que mapa difícil, meu. Esse mapa é gigante. Galera, uma dica. Eu tenho algum lugar aí, pode procurar, hein. Procura bastante. Obrigado pela dica, Cabeça de TV. Achei um corte aqui. Aonde nós estávamos lá no tubo. Volta para onde nós estávamos lá. Vem aqui no meio. Aí mesmo, agora para cá, Du. Lá dentro. Aí mesmo, Du. Ai, eu morri. Aqui! Ah, não! Acerta ele! Passou por dentro dele! Ai, toque! Boa, Dudu! Ai, teleportou, cara. Ah, agora pronto. Opa, 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 cerveja, tudo bem? Gente, quem é que é o xerife? Quem é que é o xerife? Olha o Rafinha aqui, Rafinha, seu vídeo. Eu quero saber quem é o murder. Olha o Rafinha, seu vídeo. Ah, eu sou inocente. Quem é o murder? Murder! Ah, morri. Sou eu! Galera, eu que... É o Fera? É o Fera, lógico que é o Fera. Gente, o Fera tá aqui no teleportador. Ele acabou de teleportar do outro lado do mapa. Aqui! Pra cá, pra cá. Quem é o xerife? Eu, eu. Matei! Aqui, Jô, me segue. Ele veio pra cá. Ele deve estar aqui em algum lugar. Será que ele entrou aqui? Achou? Uau! Hs, hs, hein? Hs. Não, velho. Não, não, não. Não, não, não. De xerife, de nada, velho. Opa, opa. O que você tá tendo a se esconder, Rogério? Vem se veja a melhor situação aqui. Três, dois, dois, um. Quem que é? É um... É ele mesmo, ele aqui, galera. Cabeça de TV, ele tá aqui no meio. Se esconder lá no meio. Foi você que morreu, tu? Quem que é, quem que é, quem que é, quem que é? É o cabeça de TV, Rafa, pega ele. Cadê o xerife? Cadê o xerife? Aqui, Rafa, volta, volta. Quem, quem? Quem que é? Ele tá aqui, o corredor aqui. Ele tá na impressora. Aí, Rafa, pra cá. Papelaria, não, pro lado dela. Gente, ele tá na sala de escritório. Pega aí, ele me botou, Rafa. Aonde tocou? Ele tá passando no escritório, tá passando pra casa, tá voltando. Meu Deus, Rafa! Aí, galera, tamo todo mundo aqui, vamo ficar reunido aqui, galera. Vamo, 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 vamo. Ô, Jô, vem aqui, Jô. É isso aí, ele tá indo embora. Ele não é nosso amigo, galera. Pega eles. Ele tá mimindo agora, galera. Ele tá descansando. Ele tá descansando. Era nem... Pô, pô, pô. Bota o começo da minha vez se esse mafim é curtinho, né? Ah, não, pô. Nossa, todo mundo junto aí, na torcida, pô. Ah, não, não, ah, não, pô. Tô com vontade de sair comigo. Nossa, é uma mansão. Gente, ó, vamos ficar todo mundo reunido aqui. É a casa da família Beteiro. É a nova mansão da família Beteiro aqui, ó, gente. A gente queria revelar pra vocês que a gente comprou essa mansão. Eu, eu, eu. Gente, pega aí. O Dudu morreu. Ah, mas é toda hora esse cabeça em TV, mano? Ele tá hackeando. Ai, ai, ui, ui, ui. Taca o balaço nele, Jô. Calma, calma, calma. Piscininha. Taca o balaço nele, Jô. Vai, Jô. Calma, calma, calma. Quanto caos acontece. Calma, calma, calma. Vai, Jô, taca o balaço, Jô. É isso aí, seu Victor. Vai, Jô, meu Deus. Eu tô só vendo caos. Acerta ele, Jô. Boa. Ele morreu bem na hora. Que foi isso? Ai, que cheira linda de Chir. Por que você sentou ali, mano? Ele pulando em cima do senhor Victor, cara. Esse senhor Victor também não sai do lugar. Ah, eu tava de camarote. Ringo, tudo bem com você? Tá tudo bom, meu. Galera. Você tá tudo tranquilo? Tranquilo? Vamos sentar aqui, ó, só pra assistir. Tá tudo bem? E aí, beleza? E aí, e aí, Bino? Rafa, chega aí, vem na reunião. Quem que é? Quem que é? Eu tô com o meu brother aqui. Quem que é? Quem que é? Recusa o murder. Cadê? Meu brother tá aqui, ó, sentadinho, tá aí à frente. Ô, murder. Gente, quem que é o murder? Esse cara é quem, Biano? Só que quem é? É o Rafa? Então pega ele, vambora. Nossa, você não tem dó, né? Foi você, Dudu? Foi. Você é malvado, hein? Acho que não é perseguição, hein? Tadinho do teu irmãozinho. Se fosse eu, o que ele faz? Atenção, senhores participantes. Para a próxima rodada, a disputa vai ganhar um upgrade. O murder não precisa dizer que ele é murder. Ah, não. Meu Deus do céu. Esse é massa. Esse é massa. Agora vai ficar bom. Agora sim vai ficar bagunçado. Só que não pode usar a faca ainda, né? Claro. Não pode usar a faca. Galera, sou eu, hein? Não, mano, sou eu. Pega o Rogério, galera. Sou eu. O Rogério, galera. Atira no Rogério, atira no Rogério. Na dúvida, atira no Rogério. Tá, a gente não precisa se esconder, galera. Porque ele não pode usar a faca. Gente, eu tenho fortes dúvidas sobre a pessoa ainda. Agora, tá os dois sentados aqui. Eu tô com um negócio na mão aqui, esperando pra ver qual que vai ser o que vai apontar primeiro. Vambora. Mano, você tem uma sniper, sério? Eu tenho a sniper mais rosa do mundo. E você, eu tô desculpando por você. Eu tenho uma arma também. Calma aí. Não, calma, eu também sou xerife. Olha só. É o que, reuniãozinha aqui, ó. Não, eu também sou xerife. Não, eu não tenho como. Eu que sou xerife dessa cidade. Eu que sou xerife. Vou ter um papo aqui, então. Ah, não. Não. O Rogério se foi agora, gente. Como que eu vou saber quem que é o cara? Eu não tenho... É... Parada, moleque. Faz um tribunal, faz um tribunal. Vamos lá. Levanta a mão quem é o... Ô, Dudu, você levantou? Vou entrevistar vocês aqui. Ô, Dudu, você primeiro. Se você é o murder, pula. E agora? Atira no Sr. Victor, atira no Sr. Victor. Não, só porque eu tô fora de sofá. Cara, vai... Se fosse eu, atirava no Sr. Victor. Se fosse eu, atirava no Sr. Victor. Meu Deus, o meu tempo tá acabando e eu tenho que decidir quem que eu vou eliminar. Ai, meu Deus do céu. Ô, o Jô ainda tava instalado pelo mapa, hein. Cadê o Jô? Eu fui o primeiro a morrer, pô. Eu acho que é o Dudu. Eu tenho quase certeza que é o Dudu. Eu acho que é o Dudu também. Eu acho que é o Dudu. Se você me matar, você vai perceber. Não, 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 não sou eu. Quem é? Calma aí, eu vou saber. Ô, Dudu, é você. Eu tenho certeza que é você. Não, não sou eu, mano. Dudu, eu vou ter errado. Se você errar, vai perder. Cara, é 50%. Aí eu vou entrar no céu, Dudu. Comi em mim, é o pai. Comi em mim, fera, fera, comi em mim. Dudu, já era, Dudu. Acabou. Vai rodar, vou rodar, vou rodar. Três, dois... Cara, tira nele. Não, 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 não. Eu te falei, velho. Eu te falei, velho. Eu te falei, velho. Eu te falei, velho. Não, o Fera é o cara que mais mata inocente, cara. Aí, tá todo mundo junto. Não tem reunião onde, galera? Não, aqui, aqui, aqui. Beleza, beleza. Ó, galera, ó. Não tem lugar pra me sentar, então fica ficando mesmo. Aqui tem escritório, ó. Tem duas cadeiras e mais uns dois banquinhos. Todo mundo aqui na parede, aqui. Ih, alguém já morreu, galera. O TV Man foi dormir no meio da reunião, cara. Bora, 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 bora. O Jô tem arma. E aí, Jô? Primeiro a gente vai perguntar pro Fega. Aí, Fega, como é que você tá, cara? Não, o Fega não, é o Pera. Ô, Pera, como é que você tá, cara? O Fega. E aí, o Fega? Eu peguei o nome de Dimin. Ô, tô bem. O que que você tava fazendo no início da partida, rapaz? Posso saber? Ah, eu tava flutuando, né? Meu poder maravilhoso. Não sei, interessante. Você sentou do beteiro, o que que você tava fazendo, hein? Eu tô sentado aqui desde o começo, senhor. Ah, interessante. Ih, bê, 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 bê. Nossa, bê, bê. Meu Deus do céu. Você não apertou botãozinho de kill aí agora, não? De base. Apertei, não. Tem certeza? Aperdou, apertou não. Aperdou. Tem certeza que você não apertou? Tenho. Eu acho que é você, Dudu. Ah, meu Deus do céu. Eu falei que era o Dudu. Eu falei, eu falei que era o Dudu. Eu tô muito bom nesse jogo, cara. Meu filho. Vai, gente, todo mundo vem aqui. Aqui, ó, nesse escritório, vai. A gente quer reunião, você vê isso. Então eu vou sentar na minha mesinha, então, aqui. Eu também vou sentar. Cada um trabalhando na sua mesa, agora a gente vai fazer telemarketing. Mas o que que é isso aqui, pô? Eu não consigo tá sentado. Olá, senhor. Ih, senta, galera. Quem não sentar, morre. Fuma. Ah, não. Todo mundo. Eu não consigo sentar. Eu vou ficar flutuando. Minha cadeira caiu, cara. Quem acabou? Vou sentar no chão. Vou sentar na mesa. Ô, Fera, ali na direita embaixo, que botão que aparece ali? A direita embaixo? É. Ah, não tem nada ali, eu acho. Não tem? Ah, você não tem level nenhum? Ah, eu vou lá. Eu acho que ele testou. Não, não, não fui eu. Não fui. Pera, 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 pera. Quem manda sou eu. É, foi tiro de aviso. Incidiu muito. Oi. Ah, não fui eu. Ah, não, Dudu, só sobrou o Victor. Pera, tinha o Rafa também, sentadinho ali, ó. Tinha o Rafa. O Rafa tava no modo disfarce. Ah, tá todo mundo aqui já. É, já tá todo mundo aqui. A reunião. Reunião. Eu tô meio revoltado, eu vou acertar em cima da mesa dessa vez. Sai daí o que, rapaz? Essa daqui é a minha cadeira. Eu quero assistir daqui de cima, meus amigos. Mentira, cara. O xerife já foi. Mentira. Não, mano. Essa é a minha cadeira. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Ô, Biano, você não falou que tava meio revoltado? Eu tô. Eu quero ver todo mundo cair daqui de cima. Ah, você tá matando as pessoas então porque você tá revoltado? Não, eu quero ver cair só, ué. Não tô matando. Não tô apertando a letra Q aqui do lado. Eu tô de boa. Eita, eu acho que o Guilherme entregou, hein. Rogério, Rogério. Eu vou apertar a letra Q então. Vai, vou apertar. Aperta então. Aperta. Eita! Ele apertou mesmo. Atira nele, ele pegou. É esse. Só sobrou nós três, senhores. Ah não, eu acerto. Pera, amigos. Fica amigo até o fim, gente. Cara, eu faria muito o que o Dudu fez. Porque eu achei muito que era o Rafa, cara. Eu também, cara. Eu tava disfarçado, senhores. Vocês sim que é sábio. Gente, vem pra cá, vem pra cá, senhores. Fiquei com medo, senhor. Pra cá, senhores. Telemarketing, vamos trabalhar. As cadeiras. Eu vou trabalhar lá no cinema. Você quer me deixar de ficar sentado? Você quer me deixar de ficar sentado? O Dudu tá se sustento, já. Por que eu sou homem que eu não quiser ficar sentado? Alguém já morreu nessas entrevistas. O TV tá mimindo, o TV foi mimindo. Eu tô plantando bananeira. Não tem como matar alguém plantando bananeira, então não sou eu. Não tem como matar alguém. A bomba! Vamos lá, então, peraí. Senhor, dá para o senhor guardar essa arma, por favor? Você tá me assustando. Eu vou voar. Tô suspeitando o senhor aí com essa coisa. Eu tô voando, gente. Eu tô de boa, moço. Eita. Tá fazendo exercício? Eu podia morrer agora. Ih, morreu. Eu podia morrer agora mesmo. Eu tô achando que é o Piano. É o Piano. Você tá muito quieto, Ju. Por que você tá tão quieto? Eu sou um rapelha de Timpa. Atira, Dudu. Atira, Dudu. Ele tá correndo, Dudu. Eu tô tentando. Atira nele, pai. Pelo amor de Deus. Vem, Piano. Acerta. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Acerta esse tiro, Fabiano. Para de pular em cima de mim. Não, não, não. Vai pular em cima de mim, cara. Calma, meu. Muita calma nessa hora. Muita calma, muita calma, muita calma. Vai, Biano. Fica calma, fica calma, pô. Aqui eu tô torcendo pro João, hein. Ah, eu não acredito. Um segundo, um segundo. Não, eu não sei brincadeira, faltava literalmente um segundo, cara. Não acredito. O Fero e o Biano, os dois esquecem de tal da polícia esse ano, hein. Sem brincadeira, faltava um segundo, um segundo. Eu queimo não, matei o cara, velho. 35 tios. Eu combati o criminoso. Não interessa quanta munição eu gastei. Aonde que ele é? Aqui no centro do mapa. É, aqui tá... Peraí, não tem outro lugar mais... Aqui no centro? Mais aberto? Tem uma mesa aqui, ó. O centro de São Paulo. Ah, tem um corredor lá. Senta aí. Senta aí, todos vocês. Faz a rodinha aí, galera. Senta aí. Ih, Helga, morreu já. Ah, foi bem aqui no meio. Aqui no meio, fofinho. Não é assim quem senta, não, pô. Ah, tá aqui. Tá, senhores, vamos lá, senhores. Pô, para de pichar. Ó, Dudu, dá um tiro nesse cara. Para de pichar, rapaz. Atira, atira nele. Aí, boa. 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 Eu não vou nem pegar nessa, mas eu não quero te chamar de errado. Ahhhh! Ahhhh! Que é, Piano? Eu fui embora, mano. Insistindo. Outra instinto. Puto muito quietinho, mano. Só porque eu quis mesmo. Toma, pega! Toma, pega! Eu não fiz um aluno, mano. Rodinha, galera. Chega aí, Rodinha. Rodinha, Rodinha, Rodinha. Por que nós não fazemos essa sala de reunião que tem aqui? No meio. Vem pra rodinha, no mesmo lugar. Não sou eu, Biano, por favor, não sou eu. Será que não é ele, galera? Não é ele. Já sabemos que não é ele. Espera, entende que você tá tirando, meu pai amado. Tiro de aviso, tiro de aviso. Socorro, tá maluco? Tiro de aviso. Rafael, vem pra cá, Rafael. Aperta um rapidinho. Oxe, o tiro passou raciando na minha cabeça. Rafa, vem pra equipe, Rafa. Por que você tá quieto, Rafa? Eu vou trabalhar, mano. Tá bom pra trabalhar, mano. Como que atira numa... Ô, meu Deus do céu. Como que atira nisso, mano? Não dá pra atirar numa fufunda dessa, mano. Ih! Ele falou... Opa, opa, opa. A galera. Atira no Biano, atira no Biano. Biano, o que a gente tá fazendo? Eu sei o Victor. Eu sei o Victor. Tira no Biano, atira no Biano. É a tira do Rogério. Apertar um? É, aperta um rapidinho aí, Biano. Eu apertei. Opa, opa. Opa! Opa! Opa, Biano. É original, velho. Porque a mira tá em dia, Biano. A mira tá em dia. Cara, eu tentei atirar no Biano na primeira, só que o tiro foi pra longe, mano. Cara, passou raspando na minha cara, mano. Eu vou peço que eu ia atirar no Sr. Victor, cara. Eu ia atirar no Sr. Victor. Caramba, nunca eu, cara. Eu quero... Eu quero ser uma... Mano, eu atirava muito no Rogério agora, velho. Onde que será a reunião, pessoas... Tira no Rogério, por favor, Dudu. Atira no Rogério. Não, no Rogério. Ok, se encontramos... Não, 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 não. Não, não, não. Pra nem se encontrarmos. Aonde que é? Sofazinho? Aqui na frente dos caixas aqui. Eu vou apertar aqui. Aí, achou. Vou apertar, hein. Vou apertar, hein. Me segue aqui, gente, rapidinho. Vem aqui. Ó, vou... Eita! Vamos nessa sala aqui, gente. Eu vou te seguir, né? Ah, sala de reuniões. Isso, sala de reuniões. Quem vai dar palestra? Quem vai dar palestra? O xerife da palestra. O xerife da palestra. É mesmo, o xerife. É você, Rafa? Quem é xerife? É o Rafa. E aí, Rafinha, na sua frente das cinco pessoas. Quem você achar a mais suspeita, você deve tirar, senhor. Quem você acha que é o suspeito, Rafa? O Biano, ele tava muito quieto. Hã? Eu tava muito quieto? Eita, hoje eu morreu. Eu fui murder na passada, Rafa. Bala nele, bala nele. Ele foi murder na última, Rafa. Ele não vai ser de novo. Bala nele. Atira no Rogério! Por que toda rodada você fica mandando atirar em mim, cara? Atira no Rogério, Rafa, do TV Man. Vai, Rafa, essa arma tá dando medo. Cara, o TV Man acabou de sair daqui, Rafa. Cadê o TV Man? Não é, cara. É o TV Man, Rafa. Atira nele, fofinho. Atira no TV... Não, não. Não é eu, cara. O Dudu morreu. Não é eu. Atira nele rápido, Rafa, antes que mais gente morra. Mano, não é o Rogério. É o Biano. É o Biano. É o Biano. É o Biano. Eu falei que ela tava lá nele, mano. Não, Biano. Eu falei que ela tava lá nele. Cara, eu tinha falado que era o Biano. Com ele. Com ele. Com ele. Com ele. Com ele. Com ele. Com o Eduardo falou que era um cara lá. O Rogério saiu correndo que nem um maluco. Não. Você trolou, Dudu, você trolou, Dudu, você trolou, Dudu, você condenou a todos, você condenou a todos. Você que trolou, Rogério, por que que você correu? Eu falei bala neném, o Dudu falou. Não, tira no Rogério, o Rafinha apontou a arma pra mim, cara. Pra que que fica? Você achou os dois Dudus no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui.